Começando agora mais uma sessão A cabeça vai a África, os pés ficam no chão Afrodescendência, a nossa essência Pretidão que tá na pele ilumina a consciência O efeito da ação Firmou liberdade pro negão Tá na expressão, no modo de se vestir Energia ancestral também vai te possuir Fui possuída, preta assumida Vivência na favela é minha lição de vida Cabeça tá erguida, olhando para frente Espero poder contar com as pretas inteligentes Que fecham juntas pra somar Acreditam que viemos ao mundo para brilhar Não pra ser mandada, nem pisoteada Vista como nada maltratada Novinha, cheia de filha e acabada Eu tô ligada, não é fácil chegar Tem sangue ruim num caminho pra atrapalhar Querendo abafar a voz preta feminina Versos combativos são os centros da minha rima Mina, tamo junto até o final Autovalorização vai ser o diferencial Racial, evidente nos tambores da Bahia Pretitude tá na cara, presente no dia a dia Quem tá embaixo vai querer subir Cada um cuidando de si Com foco no objetivo onde você quer chegar A luz que vai guiar Quem vai vir pra querer subir Cada um cuidando de si Com foco no objetivo onde você quer chegar A luz que vai guiar Sem conhecimento uma herança africana não avança Não quero vingança só o nosso por direito Tem gente aguardando na vila daquele jeito Renascido do pó Sobrevivente da poeira Se defende da pernada como um bom capoeira Você que é nago e honra a sua cor Vai entender quando escutar o barulho do tambor Que é diferente, conectado com a minha gente Emergente, preto o suficiente Inocente, perde a vida e deixa a dor A chapa é quente nas ruas de Salvador Várias comunidades dominadas pelo crack Matam mais civis do que na guerra do Iraque Num país contraditório como o nosso Onde o preto vale menos A nação precisa entender Que a força pra mudar Tá em cada um de nós Sem mudar o objetivo Se quiserem viver Vou dizer ao som do perimbau A distribuição de oportunidade é desigual Na moral, boto fé na minha raça Mesmo que em alguns isso desperte uma ameaça Contra o mau olhado carrego meu patoar Só me ligo na luz que vai guiar Quem tá embaixo vai querer subir Cada um cuidando de si Com foco no objetivo onde você quer chegar A luz que vai guiar Quem vai vir pra querer subir Cada um cuidando de si Com foco no objetivo onde você quer chegar A luz que vai guiar Sei que a gente tem capacidade Mesmo na invisibilidade Presente em cada cidade Sem maldade Prosperidade pra nós Liberdade Liberdade De verdade na voz Sou Camila CDD Boto morro pra descer Prego a superação Chega de submissão Chega de submissão Chapa preta minha família meu comando Vambora que tem gente Vambora que tem gente nos olhando Desta carbono Espawkk Minha Linha Enferno Minha Minha E aí